Música De volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência Você sabe né, no programa Aqui Tem tem muitas dicas de compras, de economia e dicas pro seu dia a dia O seu programa especial de todo sábado, 8h45 aqui na tela da TV Norte Amazonas Agora eu vou falar de realização de sonhos, sim, pra você ter o melhor na sua casa e também no seu apartamento, no seu ambiente né Na sua cozinha, no seu dormitório, na sua área de serviço, no seu banheiro e também no seu escritório Eu estou falando pra você de Italina Gold, que fica aqui na João Valério, aqui no Vieira Alves Sim, seu projeto de vida feliz, 5 anos de garantia financeira própria Isso mesmo, pra você financiar também, pra você ter essa condição de pagamento A maior rede de lojas de imóveis planejados da América Latina Quer saber mais? Tem o nosso número, o nosso contato, o nosso número do WhatsApp Que é o 982-29-7727 Ou acesse agora o nosso site, que é o www.italinagold.com.br Realização de sonhos é aqui, então vem comigo! Não custa caro você ter o melhor, um produto de qualidade na sua casa, no seu apartamento Você minha amiga que está me assistindo agora, você viu nas imagens, viu essa cozinha perfeita, linda Você quer tê-la aí na sua casa? Eu tenho certeza que sim, você pode entrar em contato com a gente O nosso número está na tela, nosso endereço também Venha fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente hoje no sabadão Tenho certeza absoluta que você vai sair daqui apaixonada com as peças que nós temos aqui A dica também, não é isso? Ângela, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui no Arquitem Oi, Emerson, bom dia Então, gente, realmente não custa caro você realizar o seu sonho O cliente que vier a partir do dia 21, nós vamos estar lançando o primeiro pagamento para daqui 90 dias Então, vem aqui, traga seu projeto com a gente E você só vai se preocupar daqui a 90 dias para você pagar a primeira parcela Vem aqui com a gente E ter, é claro, o modulado, né? Um móvel planejado na sua casa, no seu apartamento Principalmente você que acabou de comprar o seu apartamento Tem gente que realiza o sonho de ter a sua casa própria Mas também ter um planejado também é um sonho, realização de sonho Exatamente, quem compra uma casa, um apartamento Está agregado a esse sonho os móveis planejados Nós vamos fazer o quê? Nós vamos adequar todo o espaço que você tem Com a sua necessidade e fazer o seu planejado da sua casa Nós vamos utilizar todo o espaço que você tem na sua casa O móvel planejado, ele é muito importante Principalmente para um apartamento, para uma casa bem planejada E ter, é claro, a assinatura dessa marca que é a maior da América Latina Para você ter o melhor na sua casa Endereço, telefone está na tela Está aí o nosso QR Code também Para você aproximar o seu celular Seguir a gente nas redes sociais também Nossas redes sociais, Italinha Gold E vir aqui com a gente, aqui na loja Conhecer a nossa loja, tomar um café aqui com a gente Fazer um orçamento, fazer um projeto A gente vai estar aqui de braços e portos abertos para atendê-lo Uma dúvida que o telespectador sempre tem É, eu vou colocar um planejado na minha casa Eu preciso colocar a casa inteira? Não, eu posso ter só um ambiente planejado? Pode, Emerson, pode sim Ângela, eu estou precisando do meu quarto, do meu roupeiro Então a gente vai lá, mede seu quarto E vamos fazer o seu roupeiro conforme suas necessidades Ângela, eu quero o meu quarto com o meu banheiro A gente faz só o seu quarto e o seu banheiro O seu bolso é o seu guia O que você precisar, a sua necessidade É o que a gente vai obedecer Essa cozinha linda que você está vendo Tem dois modelos de cozinhas aqui Para você ter aquela ideia, para você se apaixonar Porque é apaixonado pelas duas, pelos dois modelos de cozinha Que você está vendo na sua tela Mas se a cozinha for menor, não tem problema Não tem problema, a gente faz conforme o tamanho do espaço do cliente Com essa vantagem também Que maravilha, a partir de segunda, não é isso? A partir de segunda-feira, do dia 21 O cliente que comprar conosco Vai pagar a primeira parcela Para daqui a 90 dias Então faz o seguinte Entre em contato com a gente Dá uma passadinha aqui hoje, sábado Traz a família Para você conhecer esse espaço Para você ter uma ideia também De ter o melhor na sua casa Afinal de contas Nós estamos falando da sua casa, viu? Sua casa merece o melhor E está chegando o fim do ano Então você precisa deixar ela perfeita Linda Agradável Para você se sentir em casa Exatamente Talinha Gold Projeto de vida feliz E o horário de funcionamento aqui? Nosso horário de funcionamento De segunda a sexta Das nove às dezoito No sábado Das nove às treze Ah, Ângela No sábado eu trabalho até às quatorze Não tem problema Avisa a gente Que a gente te espera Só pode vir às quinze A gente te espera A gente até com o nosso horário É o horário do cliente Agora a cereja do bolo para você Em quantas parcelas Eu posso ter essa vantagem aqui? Nós parcelamos em até vinte e quatro vezes E a entrada a partir do dia vinte e um Para daqui a noventa dias A primeira entrada Então pronto Chegou a hora de você realizar o seu sonho Chegou a hora de você ter Italinha Gold Na sua casa e na sua vida Ângela, obrigado viu Pela tua participação aqui Me fala a cor do momento Qual é a cor do momento desse ano de dois mil e vinte? A tendência a cor neutras, né? Mas nossa plataforma de cores é grande É gigantesca Se você gosta de um tom mais escuro Tom amadeirado Tom mais claro Se você gosta do branco Então nós temos vários tons Mas o tom hoje, né? É um tom mais neutro Como o fente Que você está vendo aqui nessa cozinha E cada casa tem uma cor, né? Cada casa vai ter a sua necessidade também Exatamente, vai da necessidade Vai do gosto do cliente, né? Mas a gente está aqui para atender todos os gostos Italinha Gold que fica aqui na João Valério Aqui no Vieira Alves O nosso WhatsApp está na tela QR Code também Para você entrar em contato Faz o seguinte Entre em contato com a gente agora Sim, está passando o programa Entre em contato com a gente Plantão especial te aguardando Para você tirar todas as suas dúvidas E aproveitar também Essa facilidade no pagamento A partir de segunda-feira Daqui a noventa dias, é isso? A primeira parcela Maravilha, hein? E em vinte e quatro vezes Vinte e quatro vezes Vem aqui com a gente Quer mais? Italinha Gold, viu? Obrigado, Ângela, pela tua participação Aqui no programa Aqui tem dando essa dica especial Para você, minha amiga Que está me assistindo Você, pai de família também, né? Quer dar o melhor para a sua família? Você sabe, é aqui Eu vou para o intervalo comercial Mas daqui a pouco a gente volta Com mais ofertas e dicas para você Aqui no Aqui tem Não sai daí, não Não sai daí, não sai daí 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 Obrigado.